Essa feira você já sabe que tem da Cira Brandão, tem o Seja Criativo e hoje ela já vai anteceder pra gente sobre Páscoa da Cira. Boa tarde! Pois é, gente. E aquelas matérias. É tipo pote de sorvete, garrafa de água sanitária, né? Que a gente joga no lixo. Então vamos pegar, vamos fazer a arte, já vamos nos preparar para a Páscoa que já está chegando. Então podemos fazer essa arte com materiais bem acessíveis e dá pra nossas crianças e elas vão amar com certeza. Então vamos ver agora o passo a passo. Pode que no Seja Criativo nós vamos reciclar lata de cerveja, pote de sorvete, garrafa de água sanitária. É isso mesmo? Pois é, gente. É verdade. Vamos fazer Coelhinho da Páscoa. Já aproveitando que já está chegando a Páscoa, já podemos nos preparar fazendo artes bem legais. Vamos aprender o passo a passo agora. Vamos reciclar esses materiais aqui. Nós vamos pegar um papelão e fazer um molde. Agora vamos utilizar o feltro, mas se você tiver EVA ou um tecido branco, serve. Agora vamos colar a cabeça com cola quente. Pode ser com cola branca ou cola de isopor. Agora eu vou fazer a carinha do coelho. Vou utilizar um marcador permanente e uma tinta pra tecido. Agora nós vamos fazer a patinha, que é da mesma forma. Vamos fazer um desenho, cortar e grudar o feltro. Como esse pote aqui já é branquinho, então eu não vou colocar nada aqui. Eu vou deixar ele do jeito que ele já é. E ainda tem esse design e fica muito legal. Agora vamos fazer a cenoura. Eu vou usar também um pedaço de feltro. Com um pedacinho de feltro, eu vou passar aqui em volta da latinha. Você pode fazer também uma cenoura e decorar da forma como você quiser. Agora vamos utilizar esse pote de sorvete. E pra poder envolver e cobrir essa arte do pote, eu vou utilizar a juta. Não perde tempo não, já começa aí os preparativos, porque a criançada vai amar. Até o próximo, seja criativo! Agora é a sua vez de fazer essas artes. Muito bem, a Dacira visitou mais um telespectador. Eu estou até aqui com o material produzido junto comigo, que eu ganhei lindo material. Presente já, né, do artesão, nós ganhamos. E a Dacira vai contar essa história agora, né? Isso mesmo, o Ronaldo deu de presente aí um porta-paliz, né? E essa canetinha foi a esposa dele que deu. Muito legal, eles são muito criativos. E nós fomos lá no bairro Planalto conhecer de perto a arte do Ronaldo. Ele faz trabalhos, ele recicla latinhas de cerveja, latinha na verdade, refrigerante toda latinha. E também ele faz trabalhos lindos com jornal, né? Então, assim, é maravilhoso e eu quero compartilhar com vocês esse momento muito bom. Hoje o Seja Criativo está aqui no bairro Planalto, na casa do Ronaldo. E ele é artesão, trabalha com latinhas, jornais, faz trabalhos lindos, bem criativos. Então nós vamos conhecer agora um pouquinho disso. Bem, estamos aqui na casa do Ronaldo. Oi, Ronaldo, tudo bem? Tudo bem. É um prazer, né? Você nos receber aqui na sua casa. E aqui são os seus trabalhos com latinha. Você aprendeu com quem? Você já fez algum curso? Me conta um pouquinho. Desde já eu agradeço a presença de você na TV Costa Norte. E o artesanato está na minha vida desde a infância, como a minha mãe é artesã. Então eu sempre tive o gosto pelo artesanato. O que você fez aqui com essas latinhas? Essa latinha aqui, o trabalho dela é interessante. Quando eu aprendi ela, eu aprendi ela com um hippie, né? Que nadava na rua e tal, na praça. E aí ele fez ela com a tampinha de uma água mineral. Aquela tampinha de água mineral. Ele colocava aqui. Eu pesquisando, eu vi que ficava mais interessante com o parafuso. Você roda e aqui fica o localzinho de você pôr o palito. Vou dar um furinho aqui e coloco o palito aqui e depois fecha. Mas fora as latinhas, eu sei que você trabalha com jornais. É isso mesmo? O que você faz com jornais, Ronaldo? Com jornais, independente daquelas peças tradicionais, eu faço esse ponto aqui, que é um ponto em espiral. É muito difícil a galera ver pelo aí, né? Ele é novo. Só mesmo quem pesquisa, mesmo quem pesquisa, que aprende esse outro tipo de ponto. Muito bem. Agora, eu quero ver, né? Porque a gente vem aqui na casa da pessoa, do telespectador. Mas é muito importante a gente ver como que funciona, como que ele faz. Então, ele vai dar essa dica pra gente, né, Ronaldo? Vamos ver agora um passo a passo de uma arte sua. Qual que você vai fazer? Fazer o paliteiro. Fazer o palitário. Legenda por Sônia Ruberti Gente, olha aqui o paliteiro. Eu amei esse trabalho do Ronaldo. Eu já estou pensando aqui ele pintadinho e eu já vou ficar com ele pra mim, hein, Ronaldo? Muito obrigada. Parabéns por esse seu trabalho maravilhoso. E eu quero te dizer pra você continuar seus sonhos, seguir esse caminho mesmo do artesanato, com muita fé, com muita coragem, porque você é guerreira já, porque você faz esse trabalho, tá bom? E é isso. Parabéns por receber a equipe e que você tenha muitas vendas. E, Ronaldo, pras pessoas que estão em casa, que querem comprar essas suas peças, como que elas fazem? Pode me encontrar pelo número 995402940. Então é isso, gente. O Seja Criativo foi hoje aqui na casa do Ronaldo. Vamos valorizar o artesanato de Parnaíba. Se você quer participar, você também pode. Nos envia uma mensagem no Instagram ou então nas minhas redes sociais da Cira Brandão. Hélder, Carol, vou levar o de vocês, hein? E já tá aqui, né, da Cira? Já tá aqui. Mostra aqui pra gente, a Carol tá segurando aqui as latinhas que ela personalizou. Super criativo mesmo. Não é aqui o fundo. Olha aqui, deixa eu mostrar esse detalhe. Aqui você gira, né, quando ele mostrou lá. Pra colocar o palito. Pra colocar o palito. E depois fecha de novo. Muito bem pensado, né? Aqui o paleteiro. É importante a gente valorizar esse artesanato. Às vezes você quer dar um presente criativo. E muitas vezes não passa pela cabeça o que você pode dar. E hoje, um presente artesanal é muito mais interessante. Pelo menos eu acho, né? De se ganhar do que você comprar, às vezes, qualquer coisa industrializada. Porque você sabe que foi feito por alguém. Tem muito mais valor do que algo industrializado. Certo? Eu realmente aprovo aqui. E o quadro tá sendo muito bem-vindo. Sempre por mostrar os valores desses artesãos parnaibanos. Concordo, Hélder. Eu acho isso muito importante. E o quadro Seja Criativo está dando esta oportunidade para os artesãos mostrar o que eles têm de melhor. E esse trabalho de reciclar, trabalho manual, é muito importante. É gratificante. Tem todo um sentimento que a pessoa coloca na peça, né? Ela elabora tudo. E dessa do Ronaldo é bem legal porque ele fez essa peça. E juntos nós dois concordamos que eu ia finalizar fazendo a pintura. Tá aí, Ronaldo. Tá pintadinho. Eles gostaram muito. E é isso, gente. Hoje eu também quero frisar, quero deixar bem claro. Que você que faz artesanato, quer mostrar, quer receber a equipe, nós iremos até você, tá bom? Um grande beijo e até o próximo Seja Criativo.